Com cerca de 500 mil habitantes, Nuremberg é a segunda maior cidade aqui da Baviera, na Alemanha. Além disso, como vocês podem ver aqui atrás, a cidade tem um centro histórico bem conservado, cheio dessas casinhas bonitinhas com esses telhadinhos que a gente vê em filmes e que ficam lindos quando cai a neve no inverno. Mas, além de toda essa história rica, a cidade também tem aí um monte de inovação com empresas da área da tecnologia e também universidades que formam alunos para poder trabalhar nesse polo. Já pensou em estudar os temas do futuro, como inteligência artificial, sem necessariamente ter alguma experiência de programação ou na área de ciência da computação? E eu te digo mais, você pode fazer isso completamente em inglês na Europa e pagando pouco. Se você quer saber mais sobre essa oportunidade, vem comigo conhecer a University of Technology Nuremberg. Essa é a universidade mais nova e mais inovadora na Alemanha que vai te preparar para as carreiras do futuro. A University of Technology Nuremberg foi fundada em 2021, o que faz dela a universidade mais jovem aqui da Alemanha. E como o nome já diz, essa vai ser uma universidade bem internacional, onde todos os cursos são completamente em inglês. Em 2023, a universidade já começou a oferecer o mestrado em inteligência artificial e robótica e agora, em 2025, vai começar a ser oferecido o mestrado em inteligência artificial e humana. Por ser uma universidade tão nova, ela já foi fundada para ser muito diferente das outras universidades aqui na Alemanha. Uma questão bem importante é que as aulas são bem pequenas e o projeto pedagógico foi todo pensado para que haja mais interação entre os alunos e os professores. Mas e como que é estudar numa universidade que recém começou a se formar? Eu conversei com a Débora, que é estudante de doutorado aqui na UTM. Ela começou aqui faz cerca de 4, 5 meses. Ela veio de Campina Grande, fez também o mestrado dela aqui na Alemanha, na Universidade de Munique e está fazendo doutorado aqui na UTM. E conta um pouquinho para mim, assim, como que é a experiência de estudar nessa universidade comparado com as outras universidades da Alemanha? Aqui é uma universidade muito nova, né? Então está tudo em construção, o que é ótimo. Você tem essa participação ativa no novo processo, tem como contribuir também com a parte da burocracia, que a gente sabe que é muito difícil por aqui. A minha experiência anterior aqui foi muito tradicional, né? Então era um professor na frente da sala de aula e a gente tinha que escutar aquilo por duas horas. E aqui as aulas são todas em estilo sala de aula inversa, né? Então o professor está lá disponível para perguntas. Para mim, isso não existe forma melhor de se aprender, né? Eu tenho um acesso muito fácil ao conhecimento em si. Não existe limitação para alcançar recursos de hardware. Ou até mesmo o professor. O professor senta com a gente ali do lado, pede para fazer reunião sem nem marcar na agenda. Meu nome é Nuan Shalan e eu sou estudante de graduação aqui, mestre em AI e robótica. Eu fiz meu bachelors na Universidade de Arizona. E uma das maiores diferenças aqui é a quantidade de aula, que é muito pequena, então você tem muito tempo para falar com seus professores, e não são essas grandes leituras. E os professores escutam e dão input e, sabe, criticam, eles normalmente mudam algo. Então é único aqui. Quem já pesquisou sobre estudar na Alemanha sabe que às vezes pode ser difícil quando você tem um approach um pouco mais interdisciplinar. As coisas tradicionais, os cursos tradicionais nas universidades grandes aqui, às vezes têm uma certa dificuldade de lidar com as pessoas que transitam entre áreas. A UTN, pensando nisso, criou o curso de inteligência artificial e humana, que é um curso completamente interdisciplinar, que aborda as questões da tecnologia e da inteligência artificial, não só numa perspectiva tecnológica, mas também através de ideias da filosofia e da psicologia, para que a gente consiga estudar a tecnologia e também os seus efeitos na sociedade. Então esse é um curso que já é pensado para que pessoas de áreas diversas possam trabalhar juntas e consigam participar e progredir. Então, interdisciplinar é um grande endeavão aqui para a UTN. É um dos quatro pilares que nós temos, e é tão importante para nós, porque os estudantes não só aprendem para a core disciplinas ou core cursos, mas também olham além do horizonte. Mas, é um pouco difícil aqui em Alemanha, porque é um pouco tradicional, pelo menos quando você olha para a Suíça, para os países nordicos, ou os Estados Unidos, e então nós tentamos trazer os estudantes juntos nos cursos, e que eles já têm interdisciplinar questões, para colocar dois professores juntos, para que eles, de diferentes disciplinas, trabalham juntos em um curso. E então, temos nossos estudantes aqui para entender que eles precisam saber o outro tema, para resolver o problema de hoje. Eu sou Wolfram Burgaard, eu sou professor de AI e Robotics aqui na Universidade de Tecnologia em Nürnberg. Eu acho que é importante que os estudantes sejam expostos diferentes aspectos, como a etica, é muito importante, a psicologia, como a ciência de cognitividade, como a humanidade funciona, nós temos um programa de estudantes também para a humanidade, e comparando isso com o que nós estamos construindo, as sistemas de artificial inteligentes, e colocando isso em relação, compreendendo as diferenças, e assim, e assim, e assim, e assim, e assim. Eu acho que o futuro é brilhante, AI e Robotics são os mais crescimentos do mundo, quando você estudar isso, você terá muitas oportunidades, e aqui, com esse background em responsabilidade de ética, você terá um mais conhecimento em aspectos relevantes de construir esses sistemas e como eles podem se integrar com a nossa sociedade. Tudo aqui é completamente novo, e muitos deles ainda estão sendo construídos. O projeto também engloba diversas questões importantes, não só aqui para a região, mas também para o futuro dos alunos. Eu, inclusive, falei sobre isso com o presidente da universidade. Meu nome é Michael Hood, eu sou o presidente da UTM. Eu acho que é um bom momento de construir uma nova universidade, porque algumas das universidades foram por centenas, e eles têm uma forma muito concebida de entender a sua missão de oferecer a educação, de fazer pesquisa, no âmbito de AI, e muito mais interdisciplinaria, e, você sabe, onde a tecnologia tem um impacto social, é muito tempo de reivindicar algumas dessas abordagens. No outono deste ano, nós teremos o mestre em inteligência humana e artificial. Então, isso é, basicamente, abordar as pessoas com um background em ciência computadora, ou em psicologia, ou em filosofia. Então, é muito emocionante ter esses grupos se juntar em um programa novo. A escolha de Nuremberg como o local onde a University of Technology Nuremberg foi feita, está sendo criada, é uma escolha muito bem pensada, porque aqui, nessa região, existem diversas empresas. O que é ótimo para quem quer trabalhar na Alemanha depois de terminar o curso. É o caso da Irene, da primeira turma do mestrado de robótica e inteligência artificial que, inclusive, já trabalha na área. Se alguém quiser tomar um trabalho durante os semestres, eu sempre diria que é claro com eles que você precisa ser flexível com isso. Por exemplo, eu normalmente trabalho no dia, no dia, no dia e no dia. Mas, se eu tiver um exames no dia ou uma classe que foi mudada de domingo até o dia, eu digo ao meu boss e o meu boss compreende. Eu normalmente tento fazer tudo no tempo e tudo em frente. Então, às vezes quando há uma mudança em uma mudança em um alimento ou algo, eu preciso de um tempo para reajustar o meu schedule novamente. E é um tempo e às vezes mas é o que eu preciso de fazer. Nós temos uma região realmente inovável e vivida. Nós somos parte da Europa-Metropolitana região de Nurembach, então é um reconhecido regional inovacional valley. E isso significa um grande array of potential collaboration partners ranging from cooperations like Siemens, Cheflah, Adidas, SMEs, to museums, schools, public institutions. So a very fruitful environment to closely collaborate and to gain completely diverse experiences in this field. world. Gostaram de conhecer a universidade aqui em Nuremberg e todos os cursos interdisciplinares e diferentões que eles estão oferecendo? Então conta para a gente nos comentários. E também como essa é uma universidade nova em que muitos cursos ainda devem ser criados nos próximos anos, vale a pena você ficarem de olho no site e também nas redes sociais deles. Se você gostou desse vídeo não deixa de dar o teu joinha aqui para a gente e também de seguir o canal do Partiu Intercâmbio onde a gente está trazendo sempre todas as informações para você sobre estudar no exterior e as melhores novidades para quem quer ganhar a bolsa de estudos. Aqui no Partiu Intercâmbio também, nos links aqui embaixo vocês encontram todos os detalhes sobre como se candidatar para os cursos da UTN. Espero ver muitos de vocês estudando por aqui. Depois só conta para a gente que você veio estudar aqui porque viu no Partiu Intercâmbio e comenta nesse vídeo no futuro para mim aqui que eu vou ficar muito feliz em saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.